Fala moçada, gravando um vídeo hoje aqui pra vocês Hugo e Guilherme, essa música é linda, vocês vão gostar, quer ver? Pare com isso, não me deixe na mão Você sabe o que eu quero Não me exponha o ridículo, vem embora comigo É só isso que eu peço Sei que aqui na boate não é hora oportuna Pra gente se acertar Mas eu quero que saiba Que o que terminou pode recomeçar Não existe culpado Se é certo ou errado Era pra ser assim Se tiver um porcento de amor em você Vem embora comigo Vem embora nem que seja pra ouvir um eu te amo da minha boca Vem embora pra fazer amor comigo Pra rasgar a minha roupa Vem embora que eu te quero E também sei que você tá descontrolada Tá procurando eu Tá querendo me achar Mas não me achem outro cara Vai!